O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui no Terras Alfas Goiás, aqui no Alphaville do Senador Canedo mais precisamente aqui no Terras Alfas 2 pra te mostrar essa belíssima oportunidade essa aqui é uma verdadeira oportunidade já pensou em morar num condomínio Alphaville Urbanismo pagando 800 mil reais é isso mesmo, essa casa está valendo 800 mil reais, gente, promoção para o mês de março olha isso, a fachada muito imponente, com pedra-ferro, colocou uma palmeira já em fase adulta aqui para você garagem para quatro veículos, tem piscina, são 300 metros de lote, acabamento top de linha são três suítes plenas, deixa eu te mostrar o imóvel, que aí no final do vídeo você me fala se está barato ou se não está, 800 mil reais é para vender no máximo essa semana, gente então temos sala com pé direito duplo, né, sanca em gesso rebaixado, está vendo? aqui está sem iluminação, integração total com essa cozinha olha só, então vai ser sala de TV, aqui você colocou a mesa de jantar, ele colocou aqui a o paredão de vidro aqui naquela light hold, né, light holder, você abre tanto para cá quanto para lá corre muito bem, sem segurar em nada o janelão de vidro aqui, ó, para iluminação natural deixa eu te mostrar a parte íntima e logo eu mostro a área de lazer olha aqui, primeira suíte, ficou com um espaço muito bacana banheiro da suíte, vai ser entregue com cuba de sobrepor, eles não colocaram o sanitário ainda mas vai ser entregue completinho para você, tá? segunda suíte, segue o mesmo padrão de acabamento da outra, banheiro também suíte master, suíte de quem faz o pix, então você coloca o seu armário aqui que tem um espaço bacana, a cama de lá, entendeu? com o santo e rebaixamento e o banheiro dessa suíte que ficou bem espaçoso também, vai colocar a cuba de sobrepor espaço para você possuir um pouco de silício, não vai perder espaço agora vem cá, deixa eu te mostrar a área de lazer desse móvel aqui como eu já mencionei, são 300 metros de terreno 150 metros de área construída condomínio horizontal Alphaville aqui de Senador Canedo deixa eu fazer uma panorâmica aqui para você a integração da cozinha, da sala de jantar corredor lateral, dando acesso até a frente do imóvel casinha de gás um deck maravilhoso piscina aquecida, sua área de churrasco aqui então você recebe tranquilamente seus convidados temos um banheiro lá e lavanderia ali no final então corredor lá do outro lado também piscina na pastilha com aquecimento e hidromassagem, gente três suítes plenas por 800 mil reais aqui no Alphaville de Senador Canedo chama no direct aí então eu vou fazer um banheiro aqui no Alphaville de Senador Canedo eu vou fazer um banheiro aqui no Alphaville de Senador Canedo